Vamos comemorar? E a decoração hoje é vermelha e branca, uma inspiração linda que se encaixa a diversas faixas etárias. Venha conferir comigo! Vermelho e branco são sempre clássicos. Hoje, a Elza comemora o seu aniversário e confiou a nós este momento lindo e especial. O painel em tons de vermelho com o Happy Birthday deu um charme incrível. As mesas brancas, o bolo também combinando, flores. É uma decoração pequena, mas mega elegante. Se você chegou até aqui é porque você busca inspirações. E no nosso canal você encontra diversas, desde a mais grandona, com 5, 6, 7 metros, até as mais compactas. Mas todas, você pode ter certeza, foram montadas com muito amor e carinho. Se inscreva e seja sempre muito bem-vindo ao nosso canal. Um grande beijo e valeu!